Flávia Saad comemorou novidade com a Super Festa na Capital. Esse e outros eventos você confere agora no quadro Notícias Privilégia. Flávia Saad, uma das queridas da ilha, completou novidade e comemorou em grande estilo no Lebe Felaudi em Vitória. A decoração em preto e branco, contrastando com flores em cores bem quentes, ficou um luxo. Obra da flor e companhia. Os bem-vividos, que chamavam a atenção logo na entrada com grandes laços vermelhos, amarelos e em pink, foram criados por Luizy Lacour, bolo belíssimo de Junior Cake Vieira e doces de Nájila Caroni. O som da festa ficou por conta do DJ Deprá e da banda Trilha, cerimonial impecável de André Andrade. Mariana Lorenzon e Edmo Soeiro se casaram e comemoraram com grande festa no Lebe Felaudi em Vitória. A belíssima decoração foi obra da flor e companhia. O bolo e bem-casados foram do mestre Junior Cake Vieira. E os doces foram de Nájila Caroni, Miriam Chironi e Chocolate Chique. Mesa de saída da Chocolateria Brasil. O som da festa ficou por conta do DJ Jefinho e do cantor Alain Venturinho. Cerimonial como sempre, elegante e pontual de Estela Miranda. Um almoço para festejar o aniversário de Zezé Mussou. Ela que adora ter todos à sua volta, família, amigos. E se a razão for fazer o bem, aí então a vontade de agregar é ainda maior. O encontro com champa e cardápio delicioso aconteceu no Lareira Portuguesa. E teve até discurso exaltando a homenageada e a amizade que une esse grupo. A sobremesa foi outra apoteose. Com direito à torta de nozes feita pela própria homenageada. O bate-papo seguiu animado até 4 da tarde. Marta Paiva, sempre atuante, promoveu o encontro para 80 amigas e clientes em sua mesona Aleixo Neto. Palestras de Augusto Pacheco, Bete Caetano e da própria Marta sobre o tema. Tá na moda? Ilustrada com desfiles de belos modelos. No bate-papo falaram sobre moda no vestuário, na arquitetura e na joalheria. Presente em todos os momentos das nossas vidas. Afinal, moda também é história. Como sempre, o ambiente fashion estava animado e bem cordial. A loja Maria Vitória em Jardim Cambori lançou sua coleção de joias exclusivas, vindo direto da Turquia e Tailândia. A coleção traz muita cor e designs ousados. Muitos amigos e clientes compareceram no coquetel. E para brindar, champanhe vive glicor, que era servido com sorvete de maracujá e canela. Canapés gourmet e trufas de chocolate fecharam com chave de ouro um serviço sempre impecável e diferenciado. Na trilha sonora, as músicas mais tocadas na Europa, arrancando elogio de todos. A produção do evento foi de Thiago Simmel. A Agents One, de Jefferson Neves e J. Fernando, realizou a Stage One, onde apresentou o seu cast que conta com renomados artistas da cena capixaba. O evento foi no Lebife Master. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho